Um, dois, som, som. Cama, microfone, edição. Claquete, cadê a claquete? Cadê a claquete? A claquete tá lá no estúdio. Pode ir? E vamos lá. Voltamos, voltamos, pessoal. Estamos aqui para fazer uma dinâmica com esse casal maravilhoso de trevoleiros. A brincadeira é fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo. Canta junto. Bacana. Essa foi fraquíssima, fraquíssima. Pelo que eu tô entendendo, a dinâmica foi criada aqui pela produção. Eles vão falar um negócio e a gente vai ter que adivinhar do que que está falando, correto? Correto. Tem alguma coisa vibrando aqui Você deixou aqui? Você não deixou no quarto? Não? Não Beleza, desculpa, achei que eu tinha esquecido Eu tô passada, chocada Ah, não vai Se inscreva Para gente Inscreva-se no canal, ativem O sininho pra sempre receber as nossas Vídeos, aproveita também Pra deixar o seu comentário E encaminhar os vídeos pra gente estar sempre aqui Produzindo vídeos e canais Para, gente, de me olhar O canal tá crescendo muito A gente tá muito feliz por isso Então continuem comentando e mandando aí Pra ajudar a gente a continuar a produzir É isso aí, e que começam os jogos Vambora Pode te olhar agora O que é o que é? Eu sou super importante Picanha Eu sou super importante? Oi? Eu sou super importante na sua vida Porque eu preencho o vazio de dentro de você Comida Não Coração? Supositório Comida Comida Comida? É comida? Vamos comparar a isso Você já jogou na Mega Sena hoje? Hoje não Já tá alto? Ele foi super próximo, né? Não, não, é porque você é bom de chute Ele mandou um picanha O pessoal pensa em comida Eu acertei ou ele acertou? Porque ele acertou também Mais ou menos Vamos pra Laís por enquanto E viagem? O que vocês comem? Uma comida que marcou vocês em alguma viagem Olha, geralmente a gente faz comida no próprio Motorhome Mas uma coisa que marcou muito a gente Foi que em Manaus Você pede peixe Chega igual pizza na sua casa Vem uma caixa quadradinha Você abre um tambaqui assado com farofinha de banana Sério? Sério mesmo? Só tem em Manaus, é maravilhoso Caraca É lá que tem o pico? Delivery de peixe Tem, tucupi também Em toda a região da Amazônia É Lá em cima Vários estados tem Tambaqui tem em todo lugar também Mas igual pizza Uma amiga nossa falou Ah, vou pedir almoço pra gente Aí veio uma caixa Foi uma caixa só quadrada Nossa, eu pedi uma pizza pra almoço Abra um peixe lá Peixão Que delícia Que delícia Adoro Nossa, que bom Aqui em São Paulo tem um restaurante de comida típica da Amazônia Sim Esqueci o nome É Mas vocês já comeram um açaí verdadeiro, puro? Só o açaí? Não Não Façam isso O que vocês comem, chamado de açaí por aqui É um sorvete É um sorvete que não tem gosto de açaí Tem gosto de qualquer coisa, menos açaí É igual morango A fruta morango, sorvete morango Coisa diferente É uma coisa com açaí Entendido Tá aí Dica O que é o que é? É feito de água Mas se for colocado dentro da água, morrerá Ou é feito de água e se colocar na água, morre É feito de água e se coloca na água Eu acho que eu sei Gota? De novo a galera? Gota, não Chuva? Errou Não, não fala Gelo A chuva morre Gelo! Ganhou! Ganhou! Então, qual foi a cidade mais fria? Eu tô gostando dessa época Uma cidade fria que vocês passaram, assim Passaram frio em algum lugar? Então, a gente rodou pelo norte e nordeste do Brasil A gente praticamente viveu o verão, assim A maior parte da viagem Então, no Brasil, a gente não pegou muito frio A gente viveu três anos de calor Não pegamos frio pelo Brasil Até agora Mentiram pra mim Falaram que no Rio Grande do Sul Não é frio, né? Não é? Eu fui pra lá agora Em janeiro Mas você ficou só comendo churrasco? E tava calor pra burro 30 graus Sério? Porque lá é fria No inverno No verão, não Vocês foram espertos Vocês pegaram o inverno nordestino E o verão do sul Mas vocês querem dar spoiler? Mas agora Agora sim A gente vai passar um inverno na Patagônia Aí sim que a gente vai sentir frio 30 graus negativo Nossa Quanto tempo vocês vão passar? A gente vai bem no inverno A gente deve passar uns 4, 5 meses Nossa, vou acompanhar tudo Isso é falsa, menina E agora a gente vai sair de São Paulo Em janeiro Agora com o motorhome novo Vamos sair pro Uruguai Em março Sentir do Ushuaia A gente vai subir Descer até o Ushuaia E depois subir até o Alasca Só que Isso tudo Indo aos poucos, devagar Então nessa região da Patagônia Uns 5, 6 meses Quer dizer que vocês vão bater no porão E vão até o Soto É no... Caramba Meu Deus, cara Uau Quando vai ser? A gente vai sair agora em março E aí Não sei como é E aí? Ai, como é bom, né? Cara, acompanha Eu vou, não sei Eu vou Eu vou Demais O que é o que é Sobe, sobe, sobe E jamais desce Ah, Paulinha Você pode responder Pelo amor de Deus Não O que que eu falei? Falei pra você responder Eu te conheço Sobe, sobe, sobe E nunca desce Não faço ideia É... 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 Tributo no Brasil Isso! É tributo? Imposto Sobe, sobe, sobe E nunca desce Preço, combustível Preço É... Só... Elevador Errou! Não, porque elevador desce Não fala não, vamos tentar adivinhar. Sobe, 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 nunca desce. Sobe, nunca desce. Chifre! Boa, boa. Começa com que letra? I. Imposto! IPVA! Não fala, não fala! Ideias! e... Identidade. Idade. Idade. Com que idade vocês... Com que idade vocês começaram a aventura dos traveleiros? 27. Isso. Vocês dois têm a mesma idade? Eu tenho 29, ela já é mais velha, tem 30. Ah, foi idosa. Eu acho que eu tinha... Ele tinha 26 e ele tinha 27. É o que eles contaram no episódio... Eu tinha uma curiosidade sobre idade. Se vocês têm uma idade limite pra vocês não fazerem mais isso, pararem. Olha, se eu estiver viajando com meus 90 anos, eu vou estar feliz. Mas ó, o que mais tem é a galera aposentada na estrada. Tem um monte, é super de boa viajar mais velho. E a gente conheceu um casal que eles estão há 34 anos viajando. Caramba. E eles já são senhores, né, de idade. Levam filhos? Não, eles viajam só os dois. Já tiveram filhos. Os filhos já cresceram, já... E eles falaram que eles conheceram um cara que ele tava viajando de bicicleta e ele tinha 90 anos. Uau! Ô, no navio, a gente fez um cruzeiro. Lá a gente conheceu um casal que também estava viajando o mundo de canadenses. Cruzeiro por onde? A gente fez um cruzeiro pela região da Patagônia. Agora, no final do ano. A gente saiu, né, e fomos. E aí, nesse cruzeiro, a gente conheceu um casal que também são nômades há uns 30 e poucos anos, do Canadá. E eles foram um dos primeiros nômades digitais do mundo, porque eles trabalhavam com... Eles saíram com uma máquina de fax embaixo do braço. Gente do céu! Estavam há 29 anos viajando. Uau! Você sabe que... Eu morei muito antes na Alemanha. E os holandeses são famosos por amarem motorhome. Então, toda vez que você vê um motorhome na Europa, você pode olhar que é holandês. Sério? Ah, que incrível! Que legal! São famosos pelos motorhomes. Famosos. Que demais! Amei. Eu sou o maior tesouro das suas aventuras, mas se você descuidar, pode me perder. Dinheiro. O maior tesouro das aventuras que dá o amor... Se você descuidar, você perde. Saúde. Pneu. Alegria. Sono. Alegria e felicidade. Humor. Amor. Transa. Bússola. GPS. Não, não é por aí, não. Ideias. Ideia. Memória. Memória. Eu nunca falei isso. Qual é a memória? É isso. Mas qual é a memória mais feliz que vocês tiveram nesses anos todos de estrada? Um momento em que vocês se abraçaram e falaram, gente, como a gente é feliz aqui. Caraca, que difícil. Foram tantos, mas assim, centenas de momentos como esse que eu acho muito difícil eleger um. Um só. Tô pensando. Mas olha, tem algo especial, um sentimento muito especial quando a gente tava no Acre, a gente teve uma experiência numa aldeia indígena lá no meio da Amazônia, passamos uma semana com os povos originais e a gente entrou na floresta com a machi, que é uma pajé, pra colher plantas medicinais. E aí, enquanto a gente colhia essas plantas, a pajé falava no idioma dela em português sobre o qual o nome e pra que servia cada planta medicinal. E aí, a gente juntou, juntou, colocou numa espécie de sacola e aí, depois ela ferveu essas ervas, fez um banho e deu banho na gente com essas ervas. Enquanto falava palavras tipo de boas energias, assoprava. E se sentiram que vocês amaram. Cara, incrível. A gente sentiu aquele sentimento de, tipo, sabe uma avó, aquele sentimento fraterno, assim, de amor pra uma pessoa que, tipo, nunca tinha me conhecido, nunca tinha me visto na vida. Foi incrível. de uma hora pra outra a gente sentiu essa energia. Gratuitamente. E o cheiro das ervas, eu brinco, né, eu falo assim, cheiro de vida, as pessoas tem cheiro de vida, não dá pra explicar. Essa tatuagem é de lá, inclusive. Sério? Ah, vocês fizeram lá? Nossa, quanto mais eu converso com eles, mais eu percebo que eu não vivi nada na minha vida. É, minha vida é muito sem graça, cara. Já rodaram tudo? Valeu. Obrigado. Caramba, gente. Na tatuagem, na verdade, o indígena, o canal A, o nome dele, ele pintou com o... Gene Papo. Gene Papo. só que depois de uma semana sai o Gene Papo. Então, ele pintou, eu tirei foto e depois eu fui numa tatuadora e fiz exatamente como ele desenhou. Você tem também dessa viagem? Não, só ele. Mas é porque é um projeto meu, eu quero fechar esse braço com vários braceletes de cada bracelete de uma cultura, de povos originários de cada região do mundo. Então, vou ter maori no futuro aqui em cima. O teu objetivo final é o... Assim, seguindo essa ordem, a gente vai chegar na Oceania por último. Uau. Gente, que legal. o que é o que é está sempre na sua frente, mas não pode ser visto. Está sempre na minha frente? Nunca pode ser visto? Futuro. Eu já sei. Futuro. Acertou! Minha mulher é boa, hein? O que que é isso? Essa é competição. Eu só acertei o gelo até agora. Não, isso não tem nada. Você é tua picanha. Eu sou muito bom nisso, não? A picanha, você é tua picanha. Mas vamos lá. O que espera do futuro? Então, filhos, vocês falaram sobre filhos, vamos falar rapidamente sobre quando que vocês pretendem que é isso. Geralmente, a gente não pergunta, mas como vocês Vocês falaram que estavam pensando em ter filhos, vocês pretendem para agora ou não? Não, para agora não. Estou fora! Daqui, a gente planeja daqui uns quatro anos ter filhos. De onde a gente estiver, não sabemos. a gente vai ter na estrada. É, como eu falei, né? Antes a gente... Antes era cinco dias de... Cinco dias? Cinco anos de viagem. Hoje é uma vida na estrada. Então, a gente aprendeu também que nessa viagem não dá para você planejar tudo. A gente planeja tudo, vem uma pandemia. Então, a gente vai planejando por etapas, assim. Claro. Enquanto a gente for feliz com essa vida, a gente vai viver assim. Mas a gente tem planos para rodar por muitos e muitos anos ainda. E aí, depois que a gente terminar a volta ao mundo de carro, a gente pensa em comprar um barco e fazer uma outra volta ao mundo de barco. de... Num veleiro. Pela água. Num veleiro. Nossa. A Mir Klink... A Mir Klink... Agora não vai viajar sozinho, vai viajar em... Volta ao mundo ao... Em casa. A Mir Klink fez em 90 dias? Não lembro. Não, ele... Sei lá. 100 dias foi... 100 dias entre céu e mar. 100 dias? 100 e poucos dias. Eu li... Esse livro é incrível. Não, tem um... Tem um outro também. É... É... Enfim, de barco, enquanto isso, os nossos padrinhos de casamento, eles moram num barco também. Moravam agora, eles estão construindo um catamarã deles. Vão construir... Eles compraram um terreno, estão construindo o estaleiro, pra o estaleiro estar pronto, eles vão começar a construção do veleiro deles. Caramba, cara. E... Eles mesmos vão construir o próprio... Sim. O próprio barco. Eles são criadores de conteúdo também, tem mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, é Motion Me. Olha só. Que legal, cara. Poxa, então vocês também se cercam de pessoas aventureiras, né? Ah, sim. Claro, aí você vai juntando em... A comunidade de viajante é muito unida. Navegador partiu de Paraty em 31 de outubro de 98. A volta pela Antártida começou em 23 de novembro na ilha de Georgia do Sul e terminou no dia 19 de fevereiro em uma base baleeira na Noruega. A viagem total foi de 141 dias. Quem é esse? O seu Almir. Ah, não, mas eu acho que ele é outro. É outra viagem dele. É outra? É que ele tem várias, né? Tem várias. Aqui eu falei do livro... Não, tem um livro que é Volta ao Mundo em algumas vezes. Mas esse é um outro. É, tem. Esse cara fez várias expedições. Uma que eu li o livro entre 100 dias entre o céu e o mar é quando ele saiu lá da África e cruzou o Atlântico só num barquinho a remo. Não tinha nem vela. É incrível. Vocês acham que a gente é doido? Tem gente mais doido que a gente. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, mas vocês estão ali, ó. A gente é Nutella. A gente é Nutella. Vocês estão indo bem. Meu motorhome vai ser lava-louça. Tem gente que mora num Uno. A gente tá indo pra um motorhome com lava-louça. A gente é Nutella. Não, vocês são maravilhosos. Gente, muito obrigado. Foi animal. As perguntas acabaram? Foi incrível. Obrigada mais uma vez. Vocês são maravilhosos. As histórias, quanto mais a gente conversa com eles, né, Paulinha? A gente pensa, pô, precisamos ser mais abertureiros, hein? Eu vou caindo na humildade e vai passando. Vai fazer nação. E a gente ama viajar. Então, assim, a gente tá encantado com a história de vocês. É, muito legal. E você que chegou até agora, aproveitem para seguir a gente nas redes sociais, seguir os traveleiros. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, deixem seu comentário. O que mais que você quer ver aqui no canal? Ativem o sininho para continuar sempre recebendo os conteúdos aqui que a gente tá sempre postando para vocês. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por ter chegado até agora. Tá bom? É isso, meu amor. Um beijo para todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada. Beijo no coração. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.